Fala galera aí, família Sângelo aqui. Tipar pra vocês aqui. Tipar comigo aqui, todos juntos. Fala galera, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Nunca não Vem cá, o que você está fazendo nessa fila desse tamanho? A minha intenção é ir na primar Tem quantas pessoas nessa fila? Eu acho que umas 300 pessoas Mas está dando sua volta em mim Nós temos umas 300 pessoas aqui nessa fila Quanto? 300 Por quê? O que tem nessa loja? Gente, a primar é azar Só que é mais barata Gente, sabe por que toda essa fila Eu acho que a primar São mais, que não são caros Mais baratos Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Toma, está gostando da fila? Não Nem eu estou gostando da fila Pior Eu não estou gostando da fila Pior O que você está fazendo aqui nessa fila? Quem quer ficar nessa fila aqui? Eu Por quê? Espero o ano todo para chegar aqui Eu espero o ano todo para chegar aqui Quando tem liquidação, eu vou ficar aqui Mas hoje não dá liquidação não, tá? Não sei, mas é o tamanho da fila, acredito Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal Deixe seu like Compartilhe com toda a gente Seja Rodrigo, o São José do Céu Mestre do São José do Céu Só vai ficar com as imagens, mas nós estamos dentro de um shopping Viemos comprar coisas para o Natal, isso mesmo Não exatamente para o Natal não, né? Não exatamente para o Natal, é Coisas que tem que comprar A Mércia gosta de uma loja Ela tem muita afinidade com a tal da... Afinidade? Eu que gosto de Natal, gente Gosta, fila? Só o último que eu sou Você gosta de ver de Natal? Olha a roupinha dele do Natal aí, ó Põe agora e virou pai Natal Virou pai Natal Aí, ó Que loja que você quer ir? Primark? Toma a gente da fila, galera Ainda faz a curva, ainda lá embaixo, ainda Vitória vai dizer quantas pessoas tem nessa fila Que ela foi até lá longe Tem quantas pessoas nessa fila aqui? Deve ter mais de 300 pessoas 300 pessoas? É Ainda tem pessoas que estão mais lascadas que a gente ainda, né? Lá atrás, ó E aí, e aí, e aí Fala tudo E aí, gente Como é que tá? Suado Cadê toda a gente? Só isso Tá todo mundo vendo ali? Tá todo mundo Vamos embora Tá lotado aqui, né? E o tamanho da fila? Quantas pessoas tem nessa fila aí? 200 200 pessoas, né? Fala, galera E aí, tudo bem com vocês? Rodrigo Sângelo, mais uma vez Esse é o Sângelo, mais uma vez Ah, tu foi bom? Essa é a família Sângelo Galera, espero que você tenha gostado do último vídeo Ok? Eu fiz uns comparativos sobre o preço de carne daqui de Portugal Com os preços de carne aí do Brasil Outra coisa Tem um outro vídeo que eu fiz É o penúltimo vídeo Como é possível um brasileiro Conseguir, né? Sobreviver ou viver em Portugal Com os seis filhos Veja esse vídeo também Que é muito bom Ficou muito bacana Eu conto detalhes, né? De como foi chegar aqui em Portugal Com meus seis filhos, né? Que não foi fácil Mas superamos e conseguimos vencer até hoje Graças ao bom Deus Galera, se você não é inscrito Primeira coisa Se inscreve nesse canal É de graça Com certeza Não paga nada É por isso E outra coisa Deixa seu like Significa que você está gostando do vídeo E nós estamos no caminho certo Isso nos incentiva ainda mais É, a gente não consegue agradar todo mundo O intuito não é esse Mas é levar um pouquinho de alegria até você Experiência Experiência, né? Histórias E algumas dicas também Vamos lá Ontem nós falamos sobre carne E hoje vai ser sobre... Roupas Roupas Todo mundo tem curiosidade Vocês vão gostar que vocês aí vão... É verdade Muita gente tem curiosidade É verdade Galera Nós compramos algumas coisas assim Bem pouquinhas Bem pouquinhas Bem básica mesmo Mas dá pra vocês ter algumas noções Das coisas Beleza? Na verdade foi mais pro Arthur, né? Que ele estava assim Meio sem roupa de frio E a gente... Uma coisinha pro Arthur Pra Vitória Pra Mércia A gente dá uma passeada Pra Vitória Pra comprar algumas coisinhas É verdade É verdade Vamos lá Galera Eu vou pegar as roupas E vou passando pra Mércia Tá bem? Depois eu falo o valor Ok? E ela vai entregando Que é do Arthur Essa blusa aqui, galera Olha só É uma blusa de frio Tá bem? É um moletom bem resistente Na verdade É boa Boa qualidade Tá? Uma qualidade boa mesmo Bem grosso, galera Bem grosso, tá? O tecido, né? Bem firme Posso falar o preço já? Ou posso falar o final? Galera Essa blusa de moletom Olha o valor delas Tá aqui, ó Foi? 9 euros 9 euros, ok? Vocês estão aí, então Vocês viram aí Onde foi comprado, né? 9 euros, tá? Que mostrou Tá aqui Foi Isso, tá na etiqueta, né? Ah, sim Ok É do Arthur Do Arthur Aê, Arthur Gente, eu nem vou falar Onde que comprou Pra vocês Não ficaram doidos Vamos ficar doidos, né? Galera Isso aqui Esse aqui é um kit É um kit de inverno, hein, Mestre? Mestre, você vai falar mais desse kit Isso, olha Eu gostei bastante Porque vem com a touquinha Com o Arthur Vem com o cachecol Bem quentinho E vem também A lubinha Um parzinho de luvas pra ele Um parzinho de luvas Qual foi o preço, Mestre? Esse kitzinho Olha É um kitzinho bem pro inverno mesmo Tá aqui Tá aqui Aí, galera O precinho tá aqui, ó Foi sete euros, tá? Eu achei bem barato Porque são, né, três? Sete euros Três peças Com um bom preço Vamos lá Essa calça aqui também É pro Arthur, ok? Olha que calça fixe, galera Olha lá Olha o valor dessa calça aqui, galera Aí, ó Seis euros Seis euros Seis euros Do Arthur também É Só deu a tua hoje, hein? Tá bem quentinho Aí, galera Essa outra calça aqui Também foi para o Arthur O preço está aqui Seis euros Seis euros Ok Né, Mestre? Mestre também fala o preço agora de algumas coisas Não, pode acertar Chega mais pra cá? Então Vamos lá Vamos continuar E aqui Não, primeiro eu vou mostrar essa aqui Que é uma calça também de moletom Olha, gente Cadarço Olha o valor 4 euros 4 euros Então Tá aqui mais um parzinho de luvas Eu gosto do Arthurzinho Põe bem quentinho Gente, olha o valor desse parzinho de luva Olha 1 euro e meio 1 euro e 50 centímetros E agora a última aqui Desse saco Tem esta calça leg Vocês não vão acreditar no preço É uma calça leg comum Tá? Mas que protege bem do frio Então vamos lá para o preço Onde é que está aqui? Olha isso 3 euros 3 euros Top, né galera? E a última peça aqui do saco Eu tinha esquecido Que eu estava precisando bastante Era de um pincel desse De passar pó Ou para blush Veja lá como for Ou seja 3 euros Aqui está o bracinho E tem aqui também E tem aqui também Espera aí Você quer de quem? Da Vitória ou não? Meu Viciada em usar colar Minha mãe sabe Esse daqui Eu sempre estou usando esse daqui E eu para esse aqui achei muito baratinho 3 euros 3 euros 3 euros Porque a gente ganha em euro E a gente gasta em euro Falta o que agora? Daqui acabou Daqui acabou Acabou? Então agora Vamos lá galera Essa aqui é uma É uma camisa Uma t-shirt Uma t-shirt Eu comprei para mim Foi 4 euros 4 euros 4 euros Olha Boa né? Sim 4 euros Esse aqui não é meu É da Messa Ela vai falar É mesmo bonito esse aqui Olha aí Levanta Messa Para colocar Olha aí galera Não vou por agora não Quando eu sabe Eu vou mostrar no próximo vídeo Olha Olha aí galera Isto é lã Está vendo? É bem quentinho Não é aquela lã Que me deixa normalmente Com alergia 16 euros O Rodrigo é tão insistente Aí ó Não estou nem com roupa boa Para isso Não faz mal Vai ficar uma gata Mas não dá nem para pôr Isso aqui é vestido Olha Normalmente usa Ou calça jeans Ou vestido Não sei Não vai ficar muito bom Porque a minha roupa Que eu estou aqui embaixo É muito desajeitada Mas é assim mesmo Olha Mas é bem quentinho Está vendo? Bota Curta Ou bota cano longa Show galera Vamos continuar Essa também Fala aí A calça que eu queria Fala aí Olha aí É o modelo Galera Olha o modelo Na calça Esta é chique Olha só É tudo que eu queria Olha o precinho 12 euros 12 euros Muito bom Este Esta aqui É uma calça Eu acho que é da Vitória É? Esta é É uma calça jeans É uma calça jeans Exatamente Aqui fala calça de ganga O valor desta calça Vitória 8 euros É uma calça jeans simples Como vocês podem ver 8 euros Está bem? Mas que usa bastante Usa bastante Agora aqui galera Tem mais uma camisa Daquela que eu havia comprado Eu comprei Outra preta? Isso Quero usar Duas camisas pretas Duas camisas pretas 4 euros também É que a dele eu peguei Gente Ah essa aqui Olha a grisa Me parecia que mostrar Sumiu minha camisa preta Sumiu Olha aqui Essa aqui É uma camisa branca De gola V também É como a preta Não é como a preta Olha aqui galera Olha só Branca de gola V Mesmo Mesmo bonito Precinho 2 euros E esse tênis aqui também Por último Esse tênis Que ele já estava Não era bem assim Nem esse Mas como eu vi Estava na promoção Eu falei Ah vou levar Pouco tênis na verdade 7 euros Olha o valor aqui O valor está aqui 7 euros Ok Está do outro ladinho Também que anota aqui 7 euros Enfim Nós fomos uma das lojas Mais baratas Para se comprar Roupa Tá bom O ano todo Essa loja tem um bom preço Eu vou falar para vocês Eu não tenho nada Do que falar Dessa loja Tá bom Essa Esta Camisa Que eu estou usando Eu comprei essa camisa Tem 3 anos Quando eu cheguei Cá em Portugal Eu comprei esta camisa Aqui nessa loja Tá bem E eu tenho outras camisas Enfim Para mim A qualidade É boa Eu não tenho do que Falar dessa loja Exatamente Pode passar o tempo O quanto a gente Comprar Sempre vou gostar Muita gente Fala contra Mas até então Não temos experiências Ruins Então nós temos Que falar bem E outra coisa também Você vai ver No comecinho aí Que nós estamos Na fila Dessa loja Na fila E tiver muita gente Na fila Demorou um pouquinho Não era só nós lá Mas era imenso Deu uma volta quase toda ali E a gente achou Que demoraria muito Na verdade E foi bem rápido Foi bem rápido 7 minutinhos Não é? Se você não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo No YouTube não Compartilha esse vídeo No Instagram No WhatsApp No WhatsApp Pode comentar No Twitter também Sim, sim Compartilha com um amigo Compartilha com um colega Tem curiosidade De conhecer Um cadinho mais de cá De Portugal E lembrando a vocês Que nós somos A família Sângela Eu sou o Rodrigo Sângelo Nessa é Sângela Nessa é Sângela Oi, pai Me segue no Instagram Rodrigo Sângelo Oficial Nessa é Sângelo Oficial Vem que tá no Sângelo Nessa final As coisas Boa, mãe E não deixem De dar o seu Like Então a gente faz Like, like, like Valeu, galera Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Antes de finalizar esse vídeo Eu vou mostrar pra vocês A nota Do preço Ok? Preço final Total Pra fechar Tá aqui Pronto Ficam aí então Vocês Galera Então o preço final Foi cento Com calma depois E doze euros e cinquenta Cêntimos Todas essas peças aqui E eu me lembro, galera Que se fosse pra comprar Pra comprar Tá Uma calça Pra Vitória No Brasil É mais ou menos Que essa calça No caso Calça de ganga Seria Quase mesmo preço Só a calça Galera Só a calça Ou se fosse comprar Um tênis desse aqui Ou uma calça Daquela da Messi ali Enfim Ou seja Uma única peça Talvez daria esse valor Não é isso? Eu acho que uma camisa Dessa aqui no Brasil Seria da Eric É isso mais ou menos? Da Eric, né? É Eu acho que é esse mesmo Da Eric seria 20 reais Ou 25 reais 30 reais Sei lá Enfim, né? Com a quantidade de filhos Que eu tenho Do tamanhozinho Que a minha família Nós estamos Feliz demais Feliz demais Valeu, Mara Que bebe, família Beijo a todos Vem com Deus Adeus Até Vem com Deus